Essa semana a palavra com a missionária Mônica Ferreira foi, qual é o seu tempo pra Deus? Vamos ouvir. Oi diamantes, imagine nós se Deus fizesse conosco da mesma forma que muitas das vezes nós fazemos com Ele. No sentido de que, ai eu queria mais Deus, mas eu não tenho forças pra buscar. Eu queria sentir o que você sente, eu queria sentir a presença dEle, mas eu não tenho tempo. Imagine se Deus também não tivesse tempo pra nós. Em Lamentações 3, 22 diz assim, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos, aniquilados, porque as suas misericórdias não tem fim. São inesgostáveis as misericórdias do Senhor para conosco. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é fiel conosco. E nós somos fiéis com Ele? Se nós nem tempo temos ter de comunhão e intimidade com Ele, né? Então assim, o Senhor, Ele todos os dias, Ele derrama sobre as nossas vidas a luz que nos ilumina, o sol que nos aquece, a chuva que rega a terra, para dali a gente tirar o nosso sustento, o nosso alimento, para que nós tenhamos força física para continuar. O Senhor todos os dias tem tempo para derramar da sua misericórdia infinita sobre a vida de todos os viventes da terra. E nós não temos um minuto com Ele. Lembre-se que essa vida, somente nessa vida nós temos a oportunidade de sermos melhores. Não existe outra vida. A palavra de Deus diz assim que dá esse direito do homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ou seja, só temos essa vida. O que Deus nos proporciona é, por exemplo, eu tenho 37 anos. 37 anos vividos, Deus me dá no ano 366 dias, vezes esses 37 são 13.542 dias de oportunidade que o Senhor me dá para que eu busque Ele e eu tenha relacionamento com Ele, para que daí eu possa ter a sabedoria, a visão de reino e poder desfrutar de uma vida eterna com Ele no reino celestial, junto daqueles que se foram antes de mim, que já gozam do melhor que o Senhor tem preparado. Então, o momento é hoje. O tempo que nós temos tem que ser agora. Porque amanhã nós não sabemos se vai existir ou não. Então, busque o Senhor. Não tenha desânimo, porque nós precisamos dEle. E quando nós buscamos, Ele nos reabastece, Ele nos enche e nós chegamos a ser transbordantes do Teu Espírito. Então, busque o Senhor. Tenha tempo de qualidade com o Senhor, porque Ele não se esquece de você. E o tempo todo Ele fala, vem filho, vem andar comigo, eu quero te mostrar o melhor que eu tenho para você. Então, a diferença daqueles que... Sabe que hoje eu entendo, porque muitas das vezes tem pessoas que não entendem a minha serenidade, a minha posição diante de tudo que me aconteceu. Porque é uma diferença entre os que buscam e os que não buscam. Aqueles que buscam, tem uma conversão genuína, tem aquela entrega de interesa de coração ao Senhor, que o Senhor entende mais claramente a posição terrena e a posição de reino celestial. Então, a única coisa... Não tem uma receitinha de bolo. A única coisa é mergulhar nessas escrituras aqui. Porque aqui tem palavras de vida eterna. Então, mais uma vez, vamos ter tempo com o Senhor, porque Ele não esquece de nós. As misericórdias dEle se renovam todas as manhãs. Ele é fiel conosco, vamos ser fiel com Ele também. Deus abençoe, um ótimo dia e... A chuva cai aqui, eu estou saindo, senão vou me molhar inteira. Tchau! Tchau!